É, chegou a hora de falarmos sobre a previsão do tempo e eu já te pergunto, viu? Você tá preparado pra viver 40 graus de calor em Três Lagoas? Porque olha a máxima pra hoje por aqui, viu? Começou nos 24 graus e a máxima será de 40 graus, gente, 40 graus. Olha essa amplitude como diz o nosso amigo Israel Espíndola. Início, 24 graus. Máxima, 40 graus. Vamos saber como que estava o tempo hoje de manhã aqui com as imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva. Olha só, aqui em Três Lagoas, uma das nossas avenidas, né? Quem nos acompanha aí pela nossa live e também pela TVCHD, canal 13.1, pode ver que no início da manhã, céu aberto, nenhuma nuvem e o sol mandando ver já. Bom, essa hora aqui, a gente fala de mínima de 24 graus, mas devia ser mais ou menos umas 5 da manhã. Porque aqui já era mais ou menos umas 7 e meia e olha, o sol já estava estralando. E devido a esse calor terrível, teremos mudança de clima. É, pode chover em áreas isoladas aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades aqui da região leste. Vamos acompanhar, então aqui agora no nosso painel, a previsão, né, do tempo. Amanhã, quinta-feira, Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 27 graus e máxima de 38 graus. Manhã, menos calor, né, do que hoje, mas ainda muito quente. Água clara, mínima de 27, máxima de 37 graus. Em Aparecida do Tabuado, por lá também muito calor, viu? Vamos ver aqui, olha, mínima de 24 graus, máxima de 38 graus. Paranaíba, mínima por lá é de 25, máxima de 39. Inocência, mínima de 25 e máxima de 36 graus. Vocês viram como está a voz de Israel Espíndola, né? Isso é um combo, é o clima aqui de Três Lagoas, que estava mais fresco nessa semana passada, né? E agora está mais quente, então sempre falamos pra vocês tomarem todos os cuidados. Beber bastante água, né? Não evitar a exposição ao sol a partir das 9 horas da manhã, porque, gente, 40 graus, 40 graus é difícil, né, Israel? E eu, pode deixar aqui, diretor. Deixa aí, eu acabo de receber um boletim meteorológico da Estação Metsul, que faz a unidade nas regiões sul do Brasil. O Brasil será atingido por uma onda de calor histórico pelo terceiro mês seguido, com as marcas extremas de temperaturas em vários estados e uma alta probabilidade de quebra de recordes históricos. A Metsul, que é a fonte, projeta aí temperaturas máximas muito fora do comum, inclusive podendo chegar aí a 45 graus em cidades do centro-sul do Brasil. Ou seja, os estados ali, Mato Grosso, Goiás, com o Distrito Federal, ali o interior de Minas, o Noroeste de São Paulo, pode ter recordes de temperaturas e nós aqui também. Meu Deus! Haja temperaturas, não, haja saúde pra suportar esse clima de calorão. E aí, tomar muita vitamina C pra não ficar resfriado.